Oi, meu nome é Alexandre Vieira Moura, eu me formei em Engenharia Civil em 2000 e desde que eu me formei eu tenho vontade de estudar fora do país. E o ano passado, conversando com minha esposa, vimos que tínhamos condições de realizar esse sonho e eu retornei aos estudos de inglês que eu tinha parado quando me formei em 2000. Em dezembro do ano passado, fiz minha primeira prova do TOEFL, tirei 70 pontos, essa pontuação não foi suficiente para me inscrever no curso que eu pretendia e nessa busca por mais conhecimento, saber mais da prova do TOEFL, encontrei a professora Paula Frazão e o método TIP. Em janeiro, depois de ter feito o curso dela, fiz novamente a prova, tirei 86 pontos. Essa pontuação já foi suficiente e devido ao curso dela, hoje eu estou aprovado no curso de gerência de risco. É uma prova cansativa, é uma prova longa da prova do TOEFL, assim como todas as provas de inglês, mas com o método dela você sai com uma segurança de saber o que vai ser pedido, como vai ser pedida a sequência. Então, professora, muito obrigado por ter mastigado a prova do TOEFL, por ter trazido esse conhecimento para a gente, por ter me ajudado a realizar meu sonho e Deus te abençoe muito. Espero que a senhora possa continuar ajudando muitos e muitos alunos a realizar seu sonho. Muito obrigado, professora!